Vamos a primeiro vídeo de dicas para spoilers para o capítulo 1127 de One Piece e também previsão para o capítulo após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui. E sem mais enrolação, vamos ao conteúdo. E finalmente estamos chegando em nova semana de capítulo. E nada melhor que começar com dica do principal vazador, não é? Nessa dica, é uma dica provavelmente de reação, onde o principal vazador diz, apertem os sinos. Essa dica é interessante porque o principal vazador não costuma usar essa dica aqui, mas ele usou, há pouco tempo, como uma dica do capítulo 1125. E que foi um dos melhores capítulos do ano, diz aí. Em resumo, o capítulo 1127 promete ser tão bombástico quanto o 1125 foi, então já podem levar o hype para as alturas. Além dessa dica, temos a famosa dica do editor do capítulo. Segundo ele, abre aspas. Com o resultado da transmissão do Vegapunk, qual será o estado do mundo em choque? Fecha aspas. Bom, o interessante dessa dica é que podemos ter mais coisas do mundo fora de Elbath. Lembrando que, aparentemente, no final do capítulo 1126, podemos ter dado início ao arco de Elbath. E bem, vamos agora à previsão do canal aqui para o capítulo 1127. Acredito que assim como disse a dica do editor, o capítulo não será totalmente focado já em Elbath. Podemos ter outros núcleos, sendo o capítulo dividido em um núcleo de fora de Elbath. O pessoal que está confuso lá no barco de Elbath. E no final veremos os Mugiwares que estavam no Sun. Minha previsão é. Cross Guild aparece no capítulo 1127. Saberemos dos movimentos do Yonko Bug. Devemos ter alguma interação com o exército revolucionário nesse capítulo 1127. Então, o capítulo deve ir para o barco de Elbath. Todos ali estão em choque com o sumiço do Sun. O capítulo 1127 deve terminar com alguém chegando para falar com a Nami. Veremos a sua silhueta. E ela é muito parecida com a silhueta que conhecemos do príncipe Loki. Mas não teremos certeza de que de fato é ele. E aí, deve terminar o capítulo. Após o 1127, é quase certo que teremos uma pausa. Já que tivemos três capítulos aí em sequência. Então, 99%, quase 100% de chances de não termos o 1128 na próxima semana. Ou seja, a semana de pausa. Bom, isso quer dizer que teremos um baita cliffhanger para o final do capítulo 1127. Agora vamos às datas de lançamento. O capítulo terá dicas para spoilers até terça-feira. Já na própria terça-feira, teremos os spoilers confirmados. Os spoilers iniciais, né? Já na quarta-feira, teremos o sumário completo. Na quinta-feira, o capítulo em scans para a leitura. E o capítulo 1127 deve sair oficialmente no próximo domingo pela Manga Plus. E aí, animados com o capítulo 1127? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu!